Fala galera, aqui quem fala o Vagabes Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, o vídeo de hoje é o resultado da votação que eu criei há duas semanas atrás para vocês escolherem as melhores skins femininas que já fizeram parte de passes de batalha Eu já postei o vídeo no canal da votação das skins masculinas de passe e agora então falando do resultado das skins femininas E lembrando que no primeiro link aqui na descrição do vídeo tem a próxima votação que eu vou trazer no canal das melhores skins de Halloween que já foram lançadas até o momento no jogo, tá? Então agora, já que estamos entrando aqui no clima de Halloween eu acho que seria bem bacana trazer essa votação no canal também Então se você quiser participar da votação é muito simples e rápido e além disso, com certeza, você vai estar me ajudando muito a trazer um futuro vídeo bem bacana aqui para o canal, né? Mas enfim, sem mais enrolação, vou falar agora então o resultado aqui da votação Olhem só, até hoje, 40 skins femininas já fizeram parte de passes de batalha Então vou começar falando da skin da última colocação na posição 40 que ficou então com a skin da Vega que teve no total 148 votos Essa skin foi lançada no passe da nona temporada e eu sinceramente não acho essa skin muito feia, mas pelo jeito a galera não gosta muito Com dois votos a mais, apenas 150 votos, aparece agora a skin da Bela Dona Essa aqui, manos, na minha opinião, é muito mais feia que a Vega, tá? De qualquer forma, claro, essa lista é baseada na opinião de vocês Com 256 votos, né? Alguns votos a mais Aparece aqui a skin da Andarilha Lunar 314 votos a skin da Geada Com 8 votos a mais, aparece agora a skin da Jornada que teve 322 votos Com 362 votos a skin da Siona Essa skin foi lançada na temporada passada Então aparentemente, galera, né? Não gostou muito aí da Siona Com 439 votos a skin da Descolada Essa aqui, né? Foi lançada na primeira temporada desse capítulo 2 469 votos a skin da Crepúsculo Ah, e um detalhe importante Essa skin, manos, por exemplo Ela foi lançada no passe lá da sexta temporada Lá em 2018 E toda a sexta temporada as skins do passe tinham o tema de Halloween, tá ligado? Então nessa próxima votação, né? Que como eu disse, tá no primeiro link aqui da descrição do vídeo Eu não coloquei na votação skins do passe da sexta temporada Eu coloquei somente skins da loja de itens, ok? Com 497 votos a skin da Cascavel 2 votos a mais, 499 A skin da Caçadora lançada lá na quinta temporada Há um bom tempo atrás 507 votos a skin da Soberana em Brilhos Essa skin foi lançada na temporada X E ela é, digamos, uma skin um pouco diferente Da Especialista em Brilhos lançada na segunda temporada Só que teve muitos votos a menos A skin da Especialista em Brilhos está muito mais à frente aqui na lista Que eu já, né? Vou comentar sobre ela 521 votos a skin da Bravura 571 votos skin da Acelerada 754, né? Deu um bom pulo aqui no número de votos A skin da Tenetina 758 votos a skin da Medicina Então essa skin aqui, né? Pelo jeito a galera gostou bastante Melhor skin feminina aparentemente lançada no passe Da primeira temporada desse capítulo Um voto a mais apenas 759 a skin da Oceano Que era uma chefe, né? Que se encontrava no mapa na temporada passada 777 votos a skin da Recruta 786 votos a skin da Cavaleira Royale Lançada no primeiro passe de batalha do jogo, né? Na segunda temporada Então pelo jeito a galera gosta bastante Até de algumas skins antigas aí do Fortnite 838 votos a skin da Brasa Essa skin, mano, sinceramente, eu acho muito bonita 903 votos a skin da Maia Essa skin, né? Não tem uma aparência, digamos que, fixa Já que é uma skin personalizada De qualquer forma, claro, a Maia Foi uma grande novidade Aí lançada na segunda temporada desse capítulo Com certeza merece ter essa quantidade de votos 952 votos a skin da Demi 1050 votos Agora passando dos 1000 votos Aparece aqui a skin da Cavaleira Eterna 1150 votos a skin da Chapeuzinha Outra skin que tem, digamos, que o tema de Halloween Que foi lançada lá no passe da sexta temporada Com 8 votos a mais apenas Aparece aqui, mano, a skin da Técnica Que teve 1158 A skin da Hawks Vem logo em seguida com 1185 votos Essa skin aqui, mano, na minha opinião, né? Deu uma salvada, vou dizer assim Aí no passe da nona temporada Já que é uma skin que eu sinceramente acho muito bonita A skin da Zoe aparece agora com 1245 votos Outra skin, né? Bem antiga Assim como a skin da Técnica lançada no passe Lá da quarta temporada A Tempestade, skin lançada nessa temporada Aparece aqui, mano, com 1265 votos Com 1325 votos Aparece agora a skin da Andarilha Praiana Lançada no passe da quinta temporada A skin da Luxo A primeira skin que foi lançada na categoria 100 de passe Aparece aqui com 1343 votos Muitos votos A skin da Jennifer Walters Também lançada nessa temporada Aparece agora com 1483 votos Finalmente agora entrando no top 10 da lista Na décima colocação Aparece a Jules Que teve no total 1852 votos Eu tô ligado, né? Que o pessoal gostou bastante da Jules Porque em outras votações que eu já trouxe no canal Ela teve muitos votos E agora novamente aparece aqui no top 10 Então pelo jeito a Jules, com certeza Foi muito adorada pela comunidade Na nona colocação Que teve 1928 votos Aparece agora a especialista em brilhos Que foi lançada no primeiro passe de batalha Realmente o pessoal gosta muito até hoje dessa skin A oitava colocação Pertence à skin da Técnica Torta Que teve mais de 2000 votos 2025 Realmente impressionante Essa skin é uma versão Um pouco diferenciada da Técnica Que foi lançada na quarta temporada A Técnica Torta Lançada na temporada X Mas pelo jeito o pessoal gostou mais Dessa nova versão Já que como deu pra ver na lista Teve mais votos Que a versão original A sétima colocação Pertence à skin da Macacão Que teve 2106 votos Essa skin, mano, infelizmente Eu não consegui na minha conta Eu acho ela muito linda mesmo Com um voto a mais apenas Exatamente na sexta colocação Com 2107 votos Aparece a skin da Gente de Elite Essa skin é também muito antiga Foi lançada, se eu não me engano Na terceira temporada do primeiro capítulo Há muito tempo atrás E eu também gosto muito dessa skin Acho ela muito linda mesmo Agora entrando no top 5 Olhem só Na quinta colocação Aparece a skin da Sky Que teve 2130 votos Essa skin foi lançada nesse capítulo 2 Na segunda temporada Aí na temporada do Midas E pelo jeito a Sky Fez muito sucesso Dentro aí da comunidade Aqui na quarta colocação Aparece a Calamidade Que teve 2538 votos Essa skin eu também acho muito linda Foi lançada na sexta temporada Ela tem vários estilos Super insanos De fato foi muito bem feita Pela Epic Games E até hoje Encontro direto A Calamidade nas partidas Então realmente A galera gostou demais Aí dessa skin Agora entrando no pódio Na terceira colocação Com a Medalha de Bronze Aparece a Transcendental Que teve 2869 votos E eu também de novo Tenho que concordar com vocês A Transcendental Acho muito linda mesmo Eu por exemplo Até hoje Uso direto essa skin Com certeza ela merece Tá aqui no pódio da lista Na segunda colocação Com a Medalha de Prata Aparece uma skin Manos dessa temporada Eu tô falando da Mística Que ela teve no total 3176 votos Uma skin extremamente Bem votada por vocês Eu infelizmente Até o momento Não desbloqueei a Mística Na minha conta Mas eu também concordo Eu achei a skin Manos muito linda E ela tem aquele poder Especial né Vou dizer assim Que você pode né Se transformar em qualquer Outra skin Que você elimina na partida Uma parada muito Muito insana E agora então Na primeira colocação Com a Medalha de Ouro Na skin campeã da lista Que teve mais votos Por vocês Foi a Lince Que teve no total 3213 votos Não teve tantos votos a mais Assim que a Mística Não foi disparada Mesmo assim a Lince Ficou aqui na primeira colocação E com certeza Ela merece né Tá no topo da lista Porque eu também acho A Lince Manos Muito linda Foi lançada na sétima temporada E até hoje também Eu encontro ela direto Nas partidas Então até hoje Ela marcou demais Aí a comunidade Do Fortnite né Mas então é isso galera Espero que vocês Estão gostando aqui do vídeo Deixe embaixo nos comentários O que você achou Dessa lista aqui Lembrando que essa votação Foi baseada na opinião de vocês Então comenta Qual skin feminina de passe Teve muitos votos Que você não acha tão legal Ou qual skin você acha muito maneiro Que não teve tantos votos pela galera Enfim Deixe nos comentários A sua opinião A respeito desse assunto E se você gostou do vídeo Manos Deixa o like Zão maroto Porque não custa nada E me ajuda muito mesmo E é claro né Lembrando que no primeiro link Aqui da descrição do vídeo Tem a votação né Para vocês escolherem As melhores skins de Halloween Já lançadas até hoje No Fortnite Se você quiser participar É muito simples e rápido E você vai me ajudar demais Ok Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui